Nesse vídeo agora, você vai entender de uma vez por todas como funciona o valor máximo que está lá na NR15. Você vai ver uma coisa, ser prevencionista em 1970 e vai bolinha é muito diferente dos dias atuais. Acompanhe esse vídeo aqui. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Hoje nós vamos falar do anexo 11 da NR15. É isso mesmo, se você é profissional da área de saúde, segurança e trabalho, lida com a NR15 até hoje, eu sei, o que você vai falar? Ah, Leandro, essa norma está desapronizada e etc. É, eu sei disso. Mas ela está em vigor e o que eu vou falar hoje é sobre o anexo 11 e seu valor máximo. O que muita gente tem dúvida, muita gente tem confusão, não entende bem esse conceito e você vai ver. Ser prevencionista e trabalhar com agentes químicos para higiene ocupacional em 1970 e lá vai bolinha é muito diferente dos dias atuais. Então, a primeira coisa que você tem que entender é, quando a gente está falando da NR15, a gente está falando dessa norma que ela estabelece o enquadramento do adicional de insalubridade. É isso mesmo. Então, quando você pega e lê, entende a NR15, ela vai destrinchar tudo detalhado sobre a adicional de insalubridade. E para que serve isso nos dias atuais? Somente para você fazer laudo. É, eu sei que muita gente vai vir aqui e falar assim, Ah, Leandro, mas conforme a NR1 e conforme a NR9, a gente tem que usar também os limites que estão no anexo 11 da NR15. É, eu não quero saber disso. Eu sei que você vai ter isso. Eu sei o que a norma fala. Mas o que eu estou te falando aqui é, se você utilizar o que está descrito na NR15 para fazer prevenção, você não está prevenindo nada. Ela está desatualizada. Isso é ponto final. Todo mundo já sabe, todo mundo está careca de saber que a NR15 não previne ninguém. Então, se você se julga prevencionista, presta atenção. Você não deveria utilizar a NR15 para fazer prevenção. Se você utiliza, você não é prevencionista. Ponto final. Isso não tem muita discussão nesse tema. Não sei se você concorda comigo. Então, para você se julgar prevencionista, rasga a NR15. Então, ela deve ser utilizada única e exclusivamente para você fazer laudo de salubridade e fazer os envios de aposentadoria especial e embasar o seu enquadramento do LTCAT. Eu não estou falando aqui que LTCAT é para fazer laudo de salubridade. Não. Você vai utilizar a referência da NR15 para a aposentadoria especial naqueles agentes que têm embasamento para a NR15, que têm enquadramento para o LTCAT e que são quantitativos. Se você é utilizada para qualquer outra coisa, esquece. Isso é um grande erro e isso não vai prevenir ninguém. Por quê? Insalubridade é multa. É uma multa que as empresas pagam para adoecer o trabalhador. Esse é o conceito do adicional de salubridade para isso que foi criado. Mas isso foi distorcido. Mas o pagamento adicional de salubridade, que não é adicional nem aqui nem na China, é o quê? Olha, eu vou multar a empresa que está expondo um trabalhador a uma condição que vai adoecê-lo para que ela fale, nossa, eu estou pagando essa multa aqui. Como que eu paro de pagar? Agindo e corrigindo as exposições. É como se fosse assim, você está dirigindo acima do limite de velocidade e tem um monte de radar e você passa no primeiro e faz assim, pum, já cai a multa lá. E você faz assim, hum, o que eu tenho que fazer agora? Diminuir a velocidade para passar nos próximos radars. Você para de pagar a multa. E é isso que a NR15 diz, é esse o conceito que está ali por trás. Não é ficar pagando esse bendito adicional o resto da vida. Mas tem muita gente que distorceu essas pautas. Eu queria te fazer uma pergunta sincera aqui. Esse conceito que eu te falei sobre adicional de insalubridade era claro para você? Você tinha essa clareza disso que eu te falei? Comenta aqui para mim como que era a sua interpretação do adicional de insalubridade. Você conseguia entender isso? E com essa explicação, com esse conceito que eu te dei, você consegue apresentar isso melhor para o empresário? Deixa seu comentário aqui embaixo para mim. E senta o dedo no like aí para mim. Deixa o like aqui nesse vídeo porque isso me ajuda a mandar esse vídeo às plataformas digitais, distribuírem esse vídeo para mais pessoas, inclusive pessoas parecidas com você que está aí me assistindo, que gosta desse assunto e quer ser um higienista ocupacional realizado, um higienista ocupacional valorizado. Porque é isso que eu ensino. Isso tudo que eu te falei aqui é só uma pincelada de, por exemplo, o que tem dentro do método da Gal Fácil, que é o meu treinamento completo para você ficar completamente seguro, para avaliar e reconhecer riscos químicos e se tornar um profissional valorizado e reconhecido na área. O método da Gal Fácil são mais de 225 horas de conteúdos para eu pegar na sua mão e te levar de um profissional da área de segurança do trabalho, às vezes desvalorizado, perdido, sem saber o que fazer, até descrente às vezes com a profissão, para te levar a um profissional de higiene ocupacional, valorizado, reconhecido, disputado pelas empresas. Seja você seletista disputando as melhores vagas ou seja você um consultor aonde você vai conquistar os melhores clientes porque você vai dominar os agentes ocupacionais e principalmente os agentes químicos, que são os mais temidos do pessoal. Então se você quer conhecer o método da Gal Fácil, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para você clicar e ver o nosso treinamento. O que você tem que entender de uma vez por todas? Quando a gente falar do valor máximo da NR15, a gente está falando de um conceito que veio lá atrás, lá de 1970 e poucos, que falava o seguinte, você tem um valor ao qual ele não pode ser ultrapassado em momento algum da jornada. E o que é isso? Por que é isso? É o quê? Quando a gente faz monitoramentos da exposição, a intenção é saber o quê? Existe uma concentração que não pode ser ultrapassada em momento nenhum, ou seja, é uma concentração muito alta que naquele momento, se em qualquer momento espontâneo, um momento espontâneo, ela for ultrapassada, aquele trabalhador está correndo um risco na vida dele, é o chamado IPVS, imediatamente perigoso para a vida e a saúde. Então se você tem uma condição em que a concentração é tão alta, tão alta, mesmo exposições de curtíssimo prazo, aquele trabalhador pode estar correndo um risco de morte, um dano irreversível à saúde dele, ou seja, ele nunca mais vai conseguir recuperar daquilo. Então esse conceito do valor máximo é isso, ou seja, você está monitorando frequentemente situações espontâneas aonde existem exposições que podem ser muito, mas muito elevadas. E com isso levar um trabalhador a um sério risco, ou seja, ele pode morrer ali, ou ele pode sofrer algum tipo de dano permanente, ou ele pode inclusive sofrer um dano que vai ocasionar um outro acidente que é muito mais grave. Então esse é o conceito do valor máximo. Então o valor máximo não está ligado ao adicional de salubridade. ele não existe para pagamento adicional de insalubridade, mas sim interdição daquele processo. Ou seja, se você tem um processo que está acima desse valor máximo, pare. Você tem que parar, porque essa concentração está tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que esse trabalhador está correndo o risco do pior caso ali morrer ali, assim, assim que ele ficar exposto. Então isso que eu quero que você tenha em mente, que é o valor máximo, tá? E aonde que isso está? Ele está lá na nossa NR15, que fala do fator de desvio. Então o que é esse fator de desvio? Você tem lá, se você tem as faixas de concentração de 0 a 1, de 1 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000, e acima de 1000, você tem os fatores de desvio. Você vai pegar o limite de exposição e você vai multiplicar ele por esse valor de limite. Vamos supor, se você tem um limite que é 5, seja ele ppm ou miligramas por metro cúbico, você vai pegar esse limite e multiplicar pelo fator de desvio. Nesse caso, 2. Então se o limite é 5 ppm, o valor máximo seriam 10 ppm. Ou seja, qualquer exposição ocupacional que ultrapassar 10 ppm, você tem que impeditar aquele processo, porque ali existe um risco imediatamente perigoso à vida e à saúde daquele trabalhador. Então tem que parar. E isso é instantâneo. Não importa, não é a média, não é ao longo do dia. É instantaneamente. Ok? Então, isso eu quero que você tenha em mente e que você faça essa reflexão. Entenda as minúcias. Entenda o que você precisa fazer. e seja realmente um prevencionista. Tenha orgulho de bater no peito e ser um prevencionista e realmente fazer prevenção. NR15 usa só para fazer laudo, porque ela não serve para mais nada, a não ser essas questões legais que é fazer laudo. Lembra aí de dar o like nesse vídeo se esse conteúdo te ajudou. Isso me ajuda demais. Eu espero te ver num próximo vídeo. Se inscreva nesse canal para receber o conteúdo em primeira mão. E eu te aguardo num próximo vídeo.